A Jerusalém que está lá em Israel, aquela ali, na verdade, não está com nada. Nós estamos em busca daquela que está lá em cima, né? Por isso nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas o Senhor tem uma benção para nós nesta noite. O Senhor mostrou nos dois o que Ele vai, Ele quer e vai fazer nesta noite. Convido a estarmos de pés, que puderem. Vamos abrir a palavra no Salmo de número 32. Salmo 32. Vocês não podem auxiliar alguém que esteja sem a palavra e que queira acompanhar. Cheguei perto aí, mas deixem à vontade. A palavra refrigera para nossas vidas. Salmo 32. Nós vamos ler dois versículos deste Salmo. Versículos de número 7 e 8. Salmo 32, versículos 7 e 8. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Salmo 32, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Estruitei e ensinarei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Vamos orar ao Senhor. Abençoa, meu Pai, a Tua palavra desta noite. Nós não conhecemos ninguém. Não somos capazes de conhecer o interior, o pensamento de qualquer pessoa. Mas Tu conheces a todos nós. Tu sabes por que vimos aqui e o que vimos fazer aqui. E Tu tens uma benção para aqueles que puderam vir. Operar agora, Senhor, a Tua palavra. Consola e conforta o nosso coração. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Deus está assentado. Meus queridos irmãos e amigos. Estamos aqui nesta noite. Dizemos assim uma noite fria lá fora. Mais uma noite aquecida aqui dentro. Porque aqui está o fogo do Espírito. O fogo que penetra a alma. E que nos traz alegria, refrigério, consolo, paz. Nós vimos aqui e em nós mesmos havia uma indagação. Senhor, estamos chegando na Tua casa hoje. Somos tão necessitados. Temos nossas lutas. Nossas provas. E, Senhor, cremos que Tu estendes a Tua mão para os abençoar. Mas nós queremos saber o que preparaste nesta noite para nós, para o Teu povo, para a Tua igreja. Eu diria a Tua irmãos que, principalmente para mim, né? Que eu acredito que eu seja aqui o mais necessitado. Mas o Senhor sabe mensurar isso. Mas estamos aqui. E o Senhor, então, nos deu uma direção. Ele nos deu uma direção. Porque todas as vezes que nós vimos aqui da casa do Senhor, com o propósito de adorá-lo, com o propósito de serví-lo, com o propósito de cultuá-lo em espírito e em verdade, Ele se revela a nós. E dá a nós a direção daquilo que Ele quer operar. Porque Deus opera a cada momento, a cada culto, a cada instante, a cada juntamento do Seu povo. Estávamos orando ao Senhor, buscando ali, reunidos. E o Senhor, então, nos deu dois sinais que vão nos nortear naquilo que Deus quer fazer conosco nesta noite. O primeiro deles, o Senhor mostrava um quadro interessante. Ele mostrava uma senhora, Senhora, que estava vestida com roupas que remetiam ao tempo do Senhor Jesus. A roupa toda, né? Talvez até um pano roto, simples. Mas ela estava ali envolta. E ela estava em uma barraca. Havia uma barraca armada, uma tenda armada. E ela, então, estava ali naquela tenda. Ali vestida, humildemente. E lá fora, o vento soprava fortemente. O vento soprava fortemente. E ela dentro da barraca tranquila. Daquela tenda. Mas por que ela estava ali, tranquila, dentro daquela tenda? Porque se via, na visão só mostrava, que aquela tenda estava bem firmada nas estacas que a seguravam. Bem firmada. Então ela se sentia segura, feliz, tranquila. Porque sabia que aquela tenda não iria se destruir. O vento não iria destruí-la porque ela estava bem firmada nas estacas. Antes de comentar sobre isso aí, eu quero trazer também um outro sinal. O senhor mostrava, dava uma revelação de um homem que entraria aqui nesta noite. Um homem que entraria aqui. E o senhor revelou que este homem tem enfrentado sérias lutas dentro da sua família. Tem travado uma verdadeira batalha na sua família. E assim aconteceu durante toda a sua vida e mais acetuadamente no ano que passou, 2015. Mas o senhor mostrava e revelava que no início deste ano, este homem tomou uma decisão e disse, olha, eu sei o que vou fazer com respeito a isso. Já sei, já conheço, já sei quais vão ser as minhas atitudes, quais vão ser as minhas diligências, minhas atitudes para isso. E o senhor mostrava na revelação que o senhor falava assim para ele, olha, está certinho. O que o senhor vai fazer é isso aí mesmo. Mas só há uma coisa que eu vou te recomendar. Revelou o senhor. Prudência. Seja prudente. Louvado seja o nome do senhor. No primeiro sinal, o senhor nos deu um discernimento e disse, essa senhora, essa mulher, é a minha igreja aqui em Pompadumide. Amém? Essa mulher é a minha igreja aqui. Ela traz em todo de si marcas que remetem ao seu Jesus. Nas suas vestes. Porque o senhor quer que sejamos assim. Porque as nossas vestes nos falam do nosso testemunho. O senhor Jesus nos deu o exemplo. Os apóstolos nos deram os seus exemplos. Os patriarcas nos deram os seus exemplos. Os juízes, os profetas, deram os seus exemplos. E nós, no momento em que nos transformamos em igreja do senhor, pela adoção de Cristo em nossas vidas, nós começamos a portar essas marcas. O apóstolo Paulo chegou a dizer, desde agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do senhor Jesus. Essa é a igreja que deve trazer em si as marcas do senhor Jesus. Quando ela se reveste dessas marcas, daquilo que representa, que leva, que remete-nos ao seu Jesus, então, amados, ela goza da proteção do senhor. Ela tem mais tranquilidade. Por quê? Porque as estacas da tenda, que nos falam da nossa experiência, do nosso cuidado, da nossa vida. Os irmãos tiveram aqui, alguns dias atrás, uma palavra dessa, não foi mesmo? Firmam as estacas, é isso? Alonga a tenda. Não foi isso? Os irmãos lembram? O significado de cada dado ali? Então, há uma experiência que vai nos firmando a fé, vai nos fortalecendo a esperança. E isso aí, nos dá mais proteção, mais livramento, porque os ventos, que representam os embates da vida, as lutas, as provas, a dificuldade do lado, a família, eles não nos destroem, se nós estivermos dando um bom testemunho, daquilo que somos, em Cristo Jesus. as pessoas reclamam, porque não aguento, provas, lutas, pare um pouco e pense, como está a sua tenda? Está firmada em quê? É possível que alguém aqui diga, está firmado no pastor Ronildo, misericórdia, não, 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 no diácono Marcos Aurelio, piorou, não é Marcos? Aí, aí a coisa fica, vai ficando mais difícil, se foi tão confiado, na irmã de frente, na irmã de trás, aí piorou. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor, naquilo que Ele fala conosco. Eu nunca me esqueço, do testemunho do apóstolo Paulo. Ele disse, eu, eu, ouvi a voz do Senhor Jesus. Eu ouvi, ninguém falou não, eu ouvi, Saulo, Saulo, eu ouvi. Por que é que eu posso ser diferente? Como é que eu posso ser diferente, se eu ouvi? Eu fiquei cego na hora, eu caí do meu cavalo. Meus amados, aquela mulher, na visão, estava tranquila, porque ela, ela estava envolvida com aquilo que tipifica, que mostra que ela era uma filha do Senhor Jesus, uma serva de Jesus. Por isso, a tranquilidade dela, o vento estava lá, soprando fortemente, mas a tenda firme, inabalável, porque estava bem firmada nas estacas. Quanto ao homem, o Senhor está mostrando que essa é a nossa vida. eu não sei quem é a quem o Senhor se referiu, mas com certeza, esse homem está aqui nesta noite. Não sei quem é. Dominga noite, estivemos lá em Hallowdell, e o Senhor nos deu uma palavra. Ele nos deu uma direção, e ordenou uma berção. Meus amados, eu nunca vi um homem, cidadão, chorar tanto como aquele homem chorou, domingo à noite. Ele só luçava. O Senhor falava fortemente com ele. Ele dizia, olha filho, a tua família, eu vou cuidar, deixa que eu vou cuidar. E ele dizia assim, pastor, minha família está destroçada, está arruinada. Aí eu falei para ele, estava. Porque agora, aquele que restaura está com você. E disse, eu vou operar a berção. E agora, amados, o que é que o Senhor tem para nós, diante desses sinais? Que direção o Senhor tem? Aí o Senhor revelou, então, aqui o Salmo 32. Salmo 32, o Salmo de Davi. E ele traz especialmente nos textos que nós lemos o seguinte, a declaração do salmista. A firmeza que ele tinha. Davi, um homem, segundo o coração de Deus, chamado, levantado, ungido, ordenado para ser rei. Porque agradava a Deus. Era um homem que tinha suas fraquezas, reconhecia que era pobre, isso está lá no Salmo 40, versículo 18. Sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E ele diz assim, Senhor, Tu és o lugar em que eu me escondo. Que bênção. Tu és o meu esconderijo. Tu és a minha tenda. Tu és a minha proteção, Senhor. Senhor, Tu és o lugar em que me escondo. Meus amados, alguém de nós pode dizer isso, Senhor, Tu és o lugar em que eu me escondo. O mundo está todo contra mim. O adversário ao meu derredor. Mas, Senhor, eu tenho um esconderijo. Tu és, Senhor, o meu esconderijo. O lugar em que me escondo. Esconder. O que significa esconder? Esconder é estar fugindo dos acervos, das dificuldades, das setas, daquilo que vem contra nós. Fazer o quê? Nós somos, muitas vezes, vulneráveis. Somos vulneráveis. e precisamos de uma proteção. E qual é a nossa proteção? Onde é que estamos nos escondendo? Não sei se aqui alguém vai dizer, eu sei, eu tenho um lugar, pastor, muito bom para me esconder. Onde é que você está escondendo? Na igreja cristã Maranata. Ali eu estou tranquilo. Anto, pode vir o que vier, está tudo bem. Né? É coisa séria, né? Esconder na igreja. Quando eu sou a igreja, nós temos que nos esconder em Jesus. Nós temos que nos esconder do Senhor. Dizem, Senhor, se tu o meu esconderijo, o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu escudo, vence por mim, Senhor, porque eu não tenho condições. O salmista dizia assim, o salmista era rei, ele disse, Senhor, tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas na angústia. Esta é a palavra que o Senhor tem para esse cidadão que está aqui conosco. Olha, o Senhor, o irmão, te preserva na angústia. Você está angustiado por causa da família, a luta, a família é a si mesmo. Família é só problema, glória a Deus. Mas ninguém quer ficar sem família. Na verdade, mas olha, o Senhor está dizendo nesta noite, eu te preservo na angústia. Fica tranquilo, que a minha bênção estará sobre a tua vida. A minha graça te basta. Não é? Foi isso que o Senhor falou com o apóstolo Paulo, quando ele reclamava, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto esse espinho, Senhor. Como é que eu faço? Eu não aguento mais. Eu quero até, me tira logo a vida. O Senhor disse, a minha graça te basta. e ele glorificou o Senhor e prosseguiu até o dia que veio a dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora o que me resta é a coroa que está me aguardando lá em cima. Eu vou buscá-la. Amados, o Senhor nos preserva na angústia. Quem não passa por angústia aqui? Tem aqui alguém que diz, a minha vida é um mar de rosas. É maravilhosa. Que bênção, né? Amanhã é isso, anoite, terço da paz, da bênção, sem problema nenhum. Quem é que está aqui? Quem é capaz de dizer isso aqui? Somos angustiados, somos vituperados, somos perseguidos, somos muitas vezes humilhados, mas olha, o Senhor nos preserva. Porque se for por aquilo que nós passamos, nem estaríamos aqui nesta noite. não é fato, mas estamos. Porque o Senhor nos preserva. Diz assim, tu me singes de alegres cantos de livramento. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Toda hora o Senhor está nos concedendo livramento. Toda hora, em todo lugar, em casa, dentro de casa, o Senhor nos está dando livramento. Na rua, quantos livramentos? No ambiente do trabalho, na faculdade, na escola, em todo lugar, o Senhor está estendendo a sua mão. Irmãos, quantas vezes, quantas vezes eu já ouvi em muitos cultos, incontáveis cultos, o Senhor diz assim, ó meu servo, ó minha serva, nesta semana eu te levei da morte. A morte veio ao teu encontro, mas o meu anjo se terpôs ali. e por isso, meu filho, minha filha, tu estás aqui nesta noite. Alegres cantos de livramento. O Senhor nos tem concedido. Agora, o que fazer, o que fazer, como nós tomamos posse disso, do esconderijo, do livramento, da angústia, da aflição, o como fazer isto? A resposta está aqui. Leia a palavra. Acompanhe o texto. Veja o texto aí. Veja o versículo 8. Vai dizer o que é que nós vamos receber. Então vamos receber a instrução do Senhor, o ensino do Senhor e o Senhor vai nos guiar para que não entremos no caminho da morte, mas trilhemos com firmeza o caminho da vida. Em Cristo Jesus que é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a palavra está clara aqui. Instruitei e ensinartei o caminho que deve seguir. O caminho que deve seguir. Guiartei com os meus olhos. Com meus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre nós. O Salmo 139 que fala da onipresença do Senhor. O salmista diz Senhor, onde eu me esconderei dos teus olhos? Da tua face? Onde, Senhor? Na profundeza do mar? Nas alturas que é o teu lugar? Nas negruras das trevas? Baixo das penhas? Onde, Senhor, eu vou me esconder do teu olhar? Os olhos do Senhor nesta hora estão aqui sobre nós. Eles viram quando nós vimos para cá e vão continuar vendo quando nós saímos para casa. Amanhã para o trabalho os olhos seus estão conosco. Eu te ensinarei o caminho que deve seguir e os meus olhos te guiarão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, aqui está o presente de Deus para nós nesta noite. repito que eu sempre tenho dito à igreja, bem-aventurado aquele que nesta noite subiu a este lugar, porque o Senhor queria dizer isto e colocar isto em nossos corações. Amém, queridos? Vamos glorificar!